Vai, builda de novo aí Vai, sai daqui Não, não mata ele não, Tadinho Eita, te roubou o eletro Como que ele entrou aqui? É que ali não tá, eu acho Mas... É, tu bateu nele? Eu bati nele aqui dentro Ah, não é possível que ele removeu o bagulho Não, tá claimado ainda Ué, então bugou É, bugou Olha o esquisito Ah, não, todo lugar Olha lá, eu tô filmando ele aqui Tá filmando? Olha lá Ficado Muito otário Eu vou ter que fazer isso, todo lugar que ele for Eu vou ter que clicar ele no lugar Então Ah, não, mano, eu tô com receio do cara Vim aqui